Oi mãe, então, não vou poder almoçar com a senhora hoje. Feliz dia das mães, te amo. Bom dia mãe, tudo bem? Infelizmente esse ano a gente não pode comemorar junto, tá? Mas não esquece, te amo. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Means nothing without you